Aqui em Goiânia a assistência de saúde está precária. Você chega às 7 horas da manhã, você sai 3 horas da tarde. Eles atendem só 3 pessoas por dia. Tem que madrugar para poder conseguir. Depois de 3 horas, falo para você, não tem médico. Você passa no mal e vai para casa. A gente é muito humilhado. O pobre é muito discriminado. Há muito tempo, a saúde em Goiânia não está de acordo com as necessidades de nossa população. Faltam médicos, o atendimento é precário, as unidades de saúde estão sempre lotadas, a espera por atendimento é longa. Para onde está indo o dinheiro dos impostos que a população paga? Eu vou mudar isso com hospitais especializados, pediatra e ginecologista 24 horas nas unidades de saúde. Vamos passar Goiânia limpo. Pode confiar.